Nós temos aí na página 172 e 173 a atividade relacionada ao sistema nervoso. Então, nós vamos complementar aí essa atividade, vamos começar com as questões correspondentes. Vamos lá. Primeira questão. Na primeira a gente tem como o sistema nervoso está dividido. E aí, eles se dividem em duas partes. Quem lembra quais são essas partes? Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Isso mesmo. Então, o sistema nervoso está dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Essa é a nossa primeira questão. Segunda questão. Complete as frases com as palavras do quadro. Letra A. O sistema nervoso garante o funcionamento dos órgãos dos sentidos. Letra B. O centro da memória, da inteligência e do raciocínio. É o... E aí? Quem é o cérebro? Cérebro. 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 Então, vocês vão complementar com essas três palavras na letra B. Memória, raciocínio e cérebro. Sim, eu acontei que o nosso... O tronco... Eita! Já fui lá dando a resposta. Então, ele é responsável por controlar as ações que não dependem da nossa vontade. É o tronco encefálico. Essa é a nossa letra C. Tronco encefálico. Letra D. É um cordão nervoso localizado no interior da coluna vertebral. E aí, como é que se chama? A medula espinhal. Na primeira questão, a senhora escreveu errado. O dividido, a senhora escreveu divido. Já vamos consertar, viu? Espinhal. Letra D. Medula espinhal. Deixa eu só consertar. Está dividido. Tomando. E. Pronto. Agora, letra E. O cérebro é a maior porção de quem? Encefalo. 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 Então, dentro do encéfalo, nós encontramos o cérebro, o cerebelo e o tronco encefalo. Aí, na terceira questão, vocês vão denominar os órgãos do sistema nervoso na imagem a seguir. Essa imagem nós temos aqui no assunto, na página 169. Está bem fácil, velho. É só colocar a que órgão eles estão se referindo. Vamos lá. Então, a primeira seta se refere a que órgão? Encefalo. 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 A primeira seta. Aqui são os órgãos, né? É. O outro órgão é quem? Medula espinhal. Medula espinhal. Medula espinhal. E o último são os nervos. Então, essa é a nossa terceira questão. Vocês vão complementar com essas três partes que formam o sistema nervoso. encéfalo, medula espinhal, medula espinhal e nervos. Estão acompanhando? Sim. Essa foi a nossa página 172. Ontem eu saí da aula que estava, porque o computador estava bugado. Ele estava pagando e ligando. Aí eu voltei, viu? Tá, ok. Agora a gente vai para a quarta questão, página 173. De acordo com o que foi estudado, responda as perguntas abaixo. Isso tinha lá no assunto. Então, o que são atos voluntários? E aí? Aqueles atos que dependem da nossa vontade. Isso mesmo. Então, atos voluntários são os que dependem da nossa vontade. Como correr. Correr é um ato voluntário. Eu só vou correr se eu quiser. Então, ó. São aqueles que dependem da nossa vontade. Os involuntários são o contrário. E aí? O que são atos involuntários? São aqueles que não dependem da nossa vontade. São aqueles que não dependem da nossa vontade. Como, por exemplo, respirar. Nós respiramos. Sente sentido, né, Tia? Mesmo sem querer, mesmo sem perceber, nós respiramos. Porque isso são as funções vitais do nosso corpo. Como o batimento do coração. É um ato que não depende da nossa vontade. Ele bate porque é o funcionamento dele, é a função dele. Vamos lá. Quinto. Qual é a diferença entre os nervos crânianos e os nervos raquidianos? Lembra que eu falei na aula? Crâniano está ligado a quem? Crânio. E o que é que está dentro do crânio? Cérebro. Cérebro. Mas o que é que antes do cérebro a gente tem? O que é que... O cérebro é uma das partes que formam este órgão. Encéfalo. Encéfalo. E nós temos os raquidianos. Os nervos raquidianos, que também podem ser chamados de espinhais, eles estão ligados a o que? Medula espinhal. A medula espinhal. Então, essa é a diferença entre os crânianos para raquidianos. Vamos lá. Os crânianos partem do encéfalo. O que a gente vai fazer até nessa página, né? Nós só temos essas duas páginas de atividade, né? É. O que é? Oi. E o próximo assunto a gente vai estudar sobre os bebês. É. O próximo assunto, o próximo sistema, é o sistema reprodutor. Nós vamos estudar o reprodutor humano, né? Os crânianos partem do encéfalo para o restante do corpo. Enquanto os raquidianos partem da medula espinhal para todo o corpo. Essa é a nossa quinta. A sexta e a sexta e a sexta é só vocês marcarem V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. O cérebro é uma estrutura que compõe o sistema nervoso central. E aí, é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 O sistema nervoso comanda apenas as ações involuntárias do corpo. Não, não é falso. Não, não é falso. Falso. A gente acabou de ver que ele comanda os ações voluntárias e os involuntários. Então, essa é falso. O sistema nervoso central é formado pelos nervos e pela medula espinhal. E o sistema nervoso periférico pelo encéfalo. Tá certo ou tá errado? Falso. Tá errado. Falso. Porque o nervoso periférico é pelos nervos. Isso mesmo. Muito bem. E o central é o que parte do inseto, né? Agora aqui, ó. O cérebro é o principal responsável pelo controle do equilíbrio e postura do corpo, além de coordenar movimentos complexos. É o cérebro. Verdadeiro. Não, não é o cérebro, não. É o cerebelo. O cerebelo é quem é responsável pelo equilíbrio. Podem ir lá na página. Deixa eu ver. Onde é que ele... Página 170. O cerebelo é exatamente essa. Controlar o equilíbrio. Nós temos aí um médico especialista que trata das doenças neurológicas. É o neurologista. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Ia, dá pra mim escutar? Dá, sim. O tronco encerfálico é o grande responsável por comandar ações involuntárias com movimentos respiratórios. Isso é verdadeiro ou falso? Não, não é falso. Falso. É verdadeiro esse, viu? É verdadeiro. Então, essa é a função do tronco encerfálico. Comandar os atos involuntários. Como a respiração, né? No sétimo, vocês vão ligar. Vamos lá. O insétimo. A gente vai relacionar o quê? Está dentro da caixa traniana. Está dentro da caixa traniana. Traniana. Pode ligar, viu? O cerebelo. É responsável pelo equilíbrio e pela coordenação dos movimentos realizados pelos... Isso mesmo. O responsável pelo equilíbrio é o cerebelo. A medula espinhal. Faz a ligação entre o encérfalo e o resto do corpo. Faz a ligação entre o encérfalo e o resto do corpo. Isso mesmo. E o cérebro? É responsável pelo equilíbrio e pela coordenação dos movimentos realizados pelos... O cérebro é responsável pela inteligência e pelo raciocínio. Vamos lá. Conseguiram fazer? Ficou praticamente 2x aí na questão. Ó, insétimo. Está dentro da caixa traniana. Cerebelo. É responsável pelo equilíbrio e pela coordenação. Cerebelo espinhal. Faz a ligação entre o encérfalo e o resto do corpo. O cérebro é responsável pela inteligência e o raciocínio. E aí, deu pra acompanhar? Sim. A senhora já estava na terceira. E o meu braço está doente porque foi um bagatriz. Você vem tudo ao mesmo tempo. Mas não estava tão rápido, não, viu, Vitória? Mas você conseguiu acompanhar o que é que eu volto? Não, eu consegui acompanhar tudo só no... Então...